E aí, bora abrir todos esses presentes que eu ganhei na minha caixa postal? Então, acompanha o vídeo aí! Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Viúlia Narbiato e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui para abrir mais uns recebidos aí da caixa postal e olha quanta coisa, gente! Acho que é a maior de todos que a gente vai abrir aqui no canal, hein, Gustavo? Então, a gente... Nossa, fez até uma torre aqui, ó, de tão alto, hein? Nossa! Então, gente, ó, muitos presentes aí que vocês enviaram. Ó, a minha caixa postal é essa daí que está aparecendo na tela, pessoal. E é isso aí, ó. Nossa, já estou curiosa aqui para ver os recebidos de hoje, hein, Gu? Então, a Julia é bastante, hein? Vamos começar aí que... Olha o tanto! Verdade, Gu. Ó, e já dei uma espiadinha, tem até peças para Brasília, hein, Gustavo? Nossa! Então, vamos mostrar para a galera. Bora começar, pessoal! Então, já vamos lá para o primeiro recebidos aqui, ó. E, ó, vamos começar com esse daqui, ó, o que está mais alto da torre aqui, hein, Gustavo? Ó! Nossa, gente, ó, então, esse daqui, ó, foi o pessoal do Instagram do Fuscas Club, ó, que enviou para a gente o Edson aí, que é lá de Rio Verde, Goiás. Nossa, aí sim, pessoal, então, vamos ver aqui o que ele enviou, hein, Gustavo? Então, vamos lá, gente! Já vou abrir aqui, hein! Aí, pessoal, então, ó, já terminei de abrir aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, gente! Tem aqui, ó, acho que é uma camiseta, vamos mostrar para a galera, hein, Gustavo? Aí sim, hein! Vamos abrir aqui. Ó, Júlio! Vamos abrir aqui, ó. Ó, tem uns adesivos aqui, ó, Gustavo, mostra para o pessoal, ó, os adesivos do Clube do Fusca aí, está escrito, ó, aqui, ó, o outro Fuscas Club. Aí sim, Júlio, ó. Ó, que bonita Kombi o Fusca, que legal, gente, já achei top os adesivos. E vamos ver aqui, ó, uma camiseta, gente. Ó, gente, aí sim, hein! Aí sim, Júlio, ó, com a estampa do Fuscas Club, ó atrás dela, Goi, ó! Nossa! Ô, louco! Bonito, hein, gente? Muito estiloso. Gostei, ó, Deus abençoe, pessoal aí do Fuscas Club aí pelo presente. Valeu mesmo, hein? Gostei demais! Ó, pessoal, e agora eu queria mostrar esse quadro aqui, ó, que a gente ganhou lá no evento de carros antigos que a gente foi lá em Rolândia, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlio? Aí, ó, o pessoal do Fuca Personalizado deu para a gente de presente, ó, tem até o contato deles aqui, ó, eles fazem o quadro personalizado aí, ó, com o Fusca, né, que, ó, tem a colinha aqui para colar ali na parede, ó, vai ficar top aqui no nosso cenário, hein, Globo? Vai, hein, Júlio? Já vai para o seu cenário ali, hein? Isso aí, gente, olha que top, Fuscão aí, ó, aquela prancha de surf em cima. Gostei demais, gente, ó, obrigado, pessoal aí do Fuca Personalizado, Deus abençoe, hein? Então vamos para o próximo aqui, pessoal, ó, vamos pegar esse daqui, ó, vamos ver, galera, ó, o que será que tem dentro dessa caixa, hein, gente? Gente, ó, vamos ver aqui quem que enviou, ó, foi o Primo Romeu que enviou aí para a gente, ó, ele é lá de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, ó, aí sim, hein, gente, ó, então vamos ver aqui o que que ele enviou, hein, Gustavo? Então, Júlio, já abriu para nós ver. Ó, galera, tirei aqui, ó, o que será que é isso? Uma caixa aqui, vamos lá, ó, vamos abrir aqui dentro. Tá fechado aqui também, ó, vamos ver. Ó, tem alguma coisa aqui dentro dessa caixa, gente. Plástico daqui. Ó, deixa eu colocar a caixa aqui, ó, o que será que tem aqui dentro, gente? Vamos ver, tá bem embalado aqui, hein, Gustavo? Nossa! Ó, vamos enrolar aqui. Ó, meu, um fuscão azulão, igual foguete, aí sim, Júlio. Aí sim, Júlio, ó, já vai lá para a sua coleção, lá, hein. Nossa! Nossa coleção de miniatura só aumentando, hein. Só, hein, Júlio. Aí, pessoal, fuscão aí, ó, bravo, hein, Gustavo, aí sim, hein. Então, né, Júlio, da cor do foguete, ó. Então, ó. Olhinho, ó, de sapo aí, ó. Tá, aquele estilo, hein. Nossa, aquele estilão, hein. Aí sim, pessoal, ó, vamos ver. Aqui, ó, parece que tem mais alguma coisa aqui, hein. Olha, gente, tem uns adesivos aqui, ó, do Califórnia Volks, de Ribeirão Preto, São Paulo, ó. Então, é um clube aí que enviou para a gente também, né, Igor? Então, né, Júlio, e a Lurdona vai ganhar todos esses adesivos, hein, Júlio. Vai, hein, Igor. A gente já vai pregar tudo na Lurdona, lá. É verdade, ó, vai ficar chique, hein, aqui dentro, ó. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Ó, tem umas, parece umas fotos aqui, ó, vamos ver, ó. Aqui mais um adesivo, tem uma cartinha também, ó. Então, galera, eu já vou ler a cartinha dele aqui para vocês, ó. Olha, ele falou assim, ó, olá, Júlio e Gustavo, tudo ok, ó? Curto muito os seus vídeos, muito legal. Eu gosto de caminhões antigos, ok? Se você ver por aí, tira a foto, ó, para mim ver, ficarei grato, ó. Opa, aí sim, ó, caminhão antigo. Agora que a gente achar, a gente já vai postando aí no canal, né, Gustavo? Verdade, hein, Júlio. Pode deixar, ó. Olha, ele falou também aqui, ó, achei top a fusconeta, legal. Quando você falou da marcha daquela chispa amarela que você não sabia, eu queria te falar que era no manicoto esquerdo com a lambreta, mas eu não tinha como te comunicar. Ah, naquele vídeo que a gente mostrou um lugar cheio de carros antigos, né, Gúlio? Lembra que tinha aquela chispa amarelinha? Isso, verdade, a gente ficou em dúvida, né, onde seriam as marchas dela, né, Júlio? Verdade, então é ali no manete esquerdo, então, ó, ali na mão mesmo. Olha que interessante, ó. Aí sim, ó, obrigado por falar essa informação, agora a gente já sabe, né, Gúlio? Verdade, hein, Júlio? Que legal, ó, e ele falou aqui, ó, envio a você o foguetinho, ok? Ah, então esse aqui, ó, o foguetinho, hein, Gúlio? Aí sim, ó. Aqui ele falou também, ó, vai fotos do meu fuscão 74, antes e depois da reformada que eu dei nele, custou, acho que é 10 mil, mas valeu a pena, por onde passa, todo mundo curte e segue um colante do nosso clube de fuscas, ok? Ô, aí sim, ó, legal. E ele falou também, ó, segue mais duas fotos dos caminhões antigos raros da minha coleção de fotos de caminhões clássicos, tenho mais de 200 mil fotos de antigos, conheço bem veículos antigos, ó. Quando quiser saber algo, pode me perguntar, tá, ó? Um abraço pra vocês, parabéns pelos belos vídeos, continue assim, um abraço pra vocês, ó. Ô, aí sim, ó, um abraço aí pro primo Romeu que enviou pra gente. Vamos ver as fotos aqui que ele enviou então, Gustavo, ó. Vamos lá, Júlio. Olha lá, ó, aqui já tem uma foto, ó, da natureza nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças, ó. Gostei dessa frase, hein, Gúlio? Ó, e ó o fuscão dele, Júlio, ó, tá top, hein? Parece um pavete, Júlio, ó. Ó, gente, as fotos do fusca dele, ó, acho que é antes e depois da reforma, igual ele falou, é anos 74, ó, vai vendo aí, pessoal. Ó, ó, o fuscão tá brilhoso, hein, Gú? Aí sim, hein? Depois da reforma aí, ó, vamos vendo aqui, pessoal. Será que esse é ele, Júlio? Ó, eu acho que é ele, ó. Aí sim, ó. Só na pose aí com o fuscão, né, Gú? Nossa. Aí sim, hein, gente, ó. Ó, aqui ele mandou uma foto da... Acho que é uma moto dele, ó. Aí sim, hein, bonitona também, hein, Gú? Nossa. Aí sim, pessoal, ó. Os caminhões antigos aí que ele curte também, ó. Show, gente, ó. E esse aqui é diferenciado, hein, Gú, ó. Diferenciado, hein, Júlio? Verdão. Aí sim. Que legal, ó. Obrigado por mandar as fotos aí. Gostei demais. Valeu mesmo pelo presente. Aí, ó, show. Já vou guardar aqui, ó. Muito legal. Valeu, hein? Aí, Gustavo, então agora vamos abrir umas caixas grandes dessa daqui, hein, Gustavo? Vamos lá, né, Júlio? Vamos lá, ó. Já vamos desmontando a pirâmide aqui, ó. Pra mostrar pra galera aqui. Nossa, o que será que é, hein, Gustavo? Então, né, Júlio? Eu gosto de vídeo de caixa postal assim, que cada presente é uma surpresa pra gente também, né, Júlio? Ai, Gustavo, eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Que esse aqui eu confesso que eu já dei uma espiadinha, gente. Esse daqui, ó, é uma peça pra Brasília Lurdona, hein, gente? Foi o, ó, o Fábio Wegener Martins que enviou pra gente lá da cidade de Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul. Aí sim, ó. E esse aqui, como eu falei pra vocês, já dei uma espiadinha, mas vou terminar de abrir aqui pra mostrar pra vocês, hein? Olha que top, pessoal. Então vamos lá, hein, ó. Aqui, pessoal, então, ó, aqui tem uma cartinha, ó. Vou deixar aqui pra daqui a pouco eu ver, pessoal. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tirar aqui, tem uns jornais, ó. Vamos lá, gente. Olha isso, pessoal. Ô, louco, ó. Umas lanternas novas aí pra Brasília Lurdona. E sim, Gustavo, ó, as duas. Que top, hein? Nossa, agora sim, hein, Júlio? Ó, novinha, hein, gente? Ó, vai ficar top. A gente vai instalar nela lá depois da reforma. Vai ficar show, hein, Gustavo? Show, hein, Júlio? E ela é do modelo da Lurdona mesmo, né, Júlio? Do ano 80, ó. Então, gente, ó. Show de bola, hein, Júlio? Aham. Nossa, aí sim, Júlio. Ó, tem as capinhas, né, que vai aqui, né, pessoal? Ela vira de lado ali, né, Júlio? É, faz uma curva. Aí sim. Nossa, mas vai ficar show esse acessório lá, ó. Vai. Valeu, Fábio, por mandar pra gente aí, ó. Muito show aqui, ó. As lanternonas vão ficar chiques lá, hein, Gustavo? Isso aí, né, Júlio? Então é isso aí, pessoal, ó. As lanternonas novas aí, top demais. Vou deixar aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha na cartinha dele aqui, hein, Sal. Vamos lá, hein, ó. Aqui não tem nada, pessoal. Vamos ver aqui, hein. Aqui, ó. Ele falou assim. Oi, querida Júlio. Dessa vez escrevi uma carta mais curta, porém, meu carinho por você só aumenta. Gosto muito dos teus vídeos. Sempre vejo que você e o Gustavo postam aí. Vocês são demais. Torço pra vocês arrumarem a Lurdona do jeito que vocês querem. Vai dar trabalho, mas no final o resultado vai valer a pena. Verdade, hein. Nossa, já não vejo a hora de ver ela prontinha assim, hein, Gustavo? Então, hein, Júlio? Nossa, gente, ó. E ele falou aqui também, ó. Mandei reformar o meu Corcel 1. Em 2013 fiz uma lista com todas as peças que precisava. Levei um ano pra comprar todas, um pouco de cada vez. Depois de tudo reunido, levei ele no chapeador e deixei o cara trabalhar. Não vou dizer quanto gastei pra não assustar vocês, mas no fim deu tudo certo. Com essas fotos que enviei pra você já pode ter uma ideia. Só pra avisar, o wafer é um pra você, outro pro Gustavo, tá bom? Kiki, Kiki, um abraço bem apertado pra você, Júlia, e um beijo no coração. Tamo junto. Assinado Fábio Martins. Tem um wafer aqui também, Gustavo? Procura aí, Júlia. Opa, é mesmo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, hein? Então vem aqui, Gustavo. Me ajuda a achar esse wafer que tem aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Vou aí, então, hein? Aí sim, ó. É isso aí, beleza, galera? Vamos procurar aqui, hein, Júlia. Nossa, aqui, ó. Já achei, Júlia, ó. Ah, verdade, tá aqui no cantinho, ó. Aí sim, Júlia, boas bolachonas aqui pra nós comer, hein? Nossa. Ó, nossa, essa é boa, hein? Boa, hein, Júlia. Valeu, Fábio. Agora vamos mostrar pro pessoal aí, ó, as fotos aí do corcel do Fábio, né, Júlia? Isso, ele mandou pra gente aqui, ó, que ele falou que reformou inteiro. Nossa, gente. Aí sim, ó, aqui, ó, acho que é quando ele tava reformando, né? Olha aí, pessoal. Mostrar pro pessoal, ó, em 2013, tá a foto aqui, ó. É, igual ele falou, deu um pouco de trabalho, né, mas reforma é assim mesmo, né, Gúlia? Verdade, ó. E tem aqui, ó, interna, né, Júlia? Ó. Que é interninho do corcel, ó. Tem a lampadazinha que é em cima, né, Júlia? Aham, o corcel é chique, gente. Carrinho bonito que eu acho o corcel, hein? Ó, as rodinhas, ó. O dele é marrom e tal, né, Gú? Ó, como é que tava antes e depois, Júlia, ó. Ó, é mesmo, é o antes e depois das rodas. Nossa, ó, ficou bonito, hein, Gú? Aí sim. Aqui tá na situação que tá a lurdona nossa lá, né, de toda desmontada. Verdade, já vai pra pintura, né, Gú? Verdade. Que legal, ó. E aqui tem várias, né, Júlia, ó. Vai fazendo inteiro e no final é recompensador, né, pessoal, ó. Ó. Ó, várias fotos aí, ó, a parte do sualho, né, Gú? Verdade. Mandou. E é isso aí, ó. Obrigadão aí pro Fábio, né, Júlia, ó. Ó. De ter mandado as lanternas aí pra lurdona, ó. A gente agradece, ó. Deus abençoe mesmo, ó. Fábio, valeu mesmo. Ó, apresentão muito legal aqui. Já vai ficar no estilo, né, Lurdona? Verdade. Vamos fazer ela top demais aqui com essas lanternas. Valeu, Deus abençoe, hein. Abençoe. Então agora vamos pro próximo aqui, ó. Aí, Gustavo, já que você já tá aqui me ajudando, vamos lá. Ajuda eu a abrir o próximo presente aqui, Gustavo. Vamos lá, né, Júlia. Qual que você vai querer que a gente abre aí? Ah, vamos pra esse amarelão aqui, Gustavo. Vamos lá, né, Júlia. Vamos lá, hein, ó. Vamos abrir esse aqui, hein. Vamos mostrar pra galera, hein. Nossa. Esse aqui quem enviou, Gustavo? Vamos ver. Vamos mostrar aqui, ó. Tá do outro lado, eu acho, ó. Aí, ó. Foi o Francisco Ferreira da Silva que enviou pra gente. Ele é de Souza, lá na Paraíba. Ô, louco, aí sim, hein, Francisco. Aí sim, né, Júlia. Então vamos abrir aqui o que ele mandou, hein, Gúlia. Vamos lá. E aí, pessoal, então, abrimos aqui, ó. Ó, Gustavo. Ó, parece que é uns boné, hein, Júlia. Nossa. Tira aí, vamos mostrar pra vocês, ó. Ó. Ó, deixa eu ver. Ó, que chique, gente. Que bonito, bonézão vermelho aí, ó. Olá. Ó, Júlia, eu gostei desse aqui, ó. Meu escritório é o campo, ó. Ó. Aqui, ó. Trator mais milho mais o gado é igual dinheiro, ó. Isso aí, ó. É, aí sim, pessoal. Que legal, o brunézão bonito, hein, Gúlia. Bonito, hein, Júlia. Gostei, ó. Ó, louco, ó. Valeu, Francisco. Vamos ver, tem mais coisa. Tem mais coisa, gente. Vamos ver, ó. Põe aqui, Gúlia. Ó, Júlia. Nossa. Ó, louco, Gustavo. Ó, louco. Ó, vamos mostrar pro pessoal ali, ó. Parece uma Kombi. Nossa, uma Kombi. Vamos abrir. Ó, uma Kombi com uma prancha de surf em cima, Júlia. Ó, Gustavo. Nossa, ó. Olha, gente, ó, tem uns chaveiras aqui. Tirar aqui. Opa. Meu Deus. Vamos lá, ó. Gente, mas que bonitinho a Kombi. Nossa, muito estiloso, né, Gú? Então, né, Júlia. Ó, gente, uns chaveiros aqui. Ó, um chaveirinho de Kombi. Tá colado aqui, pessoal. Mas, ó, que bonitinho os chaveirinhos. Aqui, ó, de um outro carro antigo também. Que legal. Já vai fazer parte da nossa coleção aqui também, hein, Gustavo. Já vai pro cenário lá, né, Júlia? Tá ficando cheio aqui, hein, Gustavo. Deixa eu ver aqui, Júlia. Nossa. Legal. Então é isso aí, ó. Dá uma olhada se tem mais coisa aí, Júlia. Ah, tem, ó. Tem uma cadeirinha de madeira. Ó, gente. Que legal. Será que é ele mesmo que faz? Ó, gente. Tô achando, hein, Júlia. Uma cadeirinha de madeira, ó. Quatro, ó. Aí, pessoal. Quatro, eu acho que tem a mesma. Tem mais aqui, ó. Olha, tem bastante coisa aqui, gente. Ó, tem uma mesa aqui, ó. Nossa, vamos montar essa mesa aqui em cima, Júlia, pra gente ver, ó. Olha, uma mesinha miniatura, que bonitinha. Olha aqui, Júlia, pra gente mostrar pro pessoal. Vamos ver, pessoal. Ó, Júlia. Ó. Aí, pessoal, que bonitinho, ó. Ficou legal, hein, gente. Nossa. Que legal. Ó, Francisco, gostei, hein. Que legal o seu trabalho aqui, ó. Muito show, hein, Júlia. Show, hein, Júlia. Ó, Deus abençoe mesmo, Francisco. Ó, ficamos muito felizes com o presente, né, Júlia. Verdade, não. Gostei demais. Obrigada aí pelo carinho. Valeu mesmo. Deus abençoe. Se foi você que fez isso daqui, ó, tá de parabéns, hein, Júlia. Então, olha que capricho. Tudo no mínimo dos detalhes aqui, ó. Muito legal, gente. Valeu. Ah, gente, aqui no meio dos papéis tem a cartinha que ele enviou, ó. Então, vamos ver aqui. Vamos ler pra vocês, ó. Olá, Júlia Norbe. Sou seu fã. Moro na cidade de Souza, na Paraíba. Tô mandando um presentinho pra você e pro Gustavo, ó. Mandando uma Kombi pra você. E é simplesinha, mas tô mandando de todo meu coração. Ó, gostei da Kombi. Muito chique. Gostei, ó. E vamos lá. Aqui ele falou também. Tô mandando também um chaveirinho pra você e um pro Gustavo. Um boné pra você e outro pro Gustavo. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Beleza, Francisco, ó. Tô mandando também outro presentinho pra você. Uma mini mesa e mini cadeirinha. Eu mesmo fiz artesanal. Espero que você goste. É simples, mas é de coração. Talvez quando você receber, eu esteja morando aí em Curitiba. Estou indo morar em Curitiba. Eu e minha mãe. Desculpa, usei. Meu nome é Francisco Ferreira da Silva. Ô, Francisco, que isso? Não, ó. Valeu pelos presentes. Nossa, então a mesinha é você mesmo que fez, ó. Artesanal, gente. Que legal, ó. Francisco, tá de parabéns. Ó, chique o trabalho, Ligo. Chique, hein, Júlio? Que legal, ó. Um abração pra você, Francisco. Valeu mesmo pelo carinho. Tamo junto, hein? Aí, pessoal. Então agora vamos colocar ali em cima pra não quebrar aqui a mesinha, ó. Guarda ali, Gustavo, ó. Pra gente. Segura aí, ó. E vamos abrir o próximo presente aqui, pessoal, ó. Vamos pra esse aqui, ó. Tá com uns plástico bolhas aqui. Vamos ver quem enviou, ó. Foi o Everton. Ah, esse aqui, ó. Tá escrito só Everton, mas é o Everton Guerino. Ele até comentou aí, né, Gu? Que ia enviar um presente. E disse que era pra gente abrir só depois dos 100 mil inscritos, hein, Gu? Verdade. Vamos ver o que é, hein, Gu? Então já chegamos nos 100 mil inscritos. Já até saiu um especial aí no canal, né, Gu? Então vamos abrir aqui pra ver o que é. O Everton que é lá de pedreira. Lá em São Paulo, então. Vamos lá. Vamos abrir aqui pra ver o que é que o Everton mandou pra gente, hein? Nossa, galera. O que será que é isso, hein? Ó, ainda tá mais embalado aqui dentro ainda. Nossa. E aí, Gustavo? Então, vamos ver se dá de tira isso aqui. Continuar abrindo aí, ó. Guarda aqui, Guilherme, ó. Ó, Júlia. Ó. Nossa, tira essas coisas do lado aqui, ó. Nossa, olha que bonita, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó lá, pessoal. Nossa, ó, várias fotos nossas. Vamos ler aqui, ó. O segredo do sucesso, ninguém sabe dizer qual é. Mas, sem dúvida, começa sempre com o passo mais simples. E cada pequena conquista diária é um passo que nos conduz às grandes vitórias. Parabéns por essa grande conquista. 100K. Ó, gente. Que legal. Tem a foto aí do nosso especial de 5 mil inscritos. De 10 mil. 50 mil. E agora, ó. Nossas fotos aqui. Chegamos nos 100 mil inscritos, hein? Nossa, pessoal. Então, né, Julio? Aqui tem até a plaquinha do YouTube lá que vai vir, ó. Que tá pra chegar aí, né, Guilherme? A plaquinha do YouTube. É verdade, gente. A plaquinha, ó. Já tá quase chegando aí. Nós vamos mostrar pra vocês a hora que chegar, hein, Guilherme? Então, né, Julio? Essa aqui é uma outra plaquinha aí, ó. Simbolizando os inscritos aí, ó. Que ele personalizou aí pra gente, né, Julio? Nossa, eu amei. Obrigado pelo capricho aí, Everton. Valeu mesmo. Já vai fazer parte do cenário também, ó. Nossas fotos aí, ó. Eu e o Gu, a Carambola, a Brasília Lurdona. Nossa, tudo faz parte aí, hein? Que legal, ó. Gostei demais. Valeu, Everton. Deus abençoe. Valeu, hein? Muito obrigado, Everton. Deus abençoe. Então, vamos guardar a plaquinha ali? Guarda ali, Gustavo. Vamos guardar aqui, ó. E agora eu vou abrir uma cartinha aqui, ó, pra galera. Vamos ver, hein, Gustavo. Isso aí. Então, eu vou lá assumir o meu posto de filmador lá, né, Julio? Tá bom, a mãe que tava ajudando a gente aí, a mãe Flávia. Obrigado, mãe. Isso aí, ó. Valeu, galera. Então, vai lá, Julio. Já abre a cartinha aí pra gente ver, ó. Quem que enviou, Julio? Esse daqui foi o Antonello P. Petri Silva, que é de Piracaia, lá em São Paulo, ó. Então, vamos ver aqui o que ele enviou pra gente, hein? Aí, pessoal. Então, vamos ver aqui. Aqui, pessoal. Aí, ó. Vamos ver. Oi, Julio. Meu nome é Antonello. Eu sou o dono da página Jeep Rural e F75. E acompanha o seu canal no YouTube, Instagram. Gosto muito do seu conteúdo. E como um amante de F75, estou te enviando adesivos da minha página de presente pra Carambola e pra Azulzinho. Abraços, hein? Ah, legal. O Antonello mandou mesmo uma mensagem lá no meu Instagram que ia enviar um presente na nossa caixa postal. Então, chegou já. Que legal. O Instagram deles lá é muito top. De Jeep Rural e F75. E, ó. Vamos ver os adesivos aí. Ó, Gustavo. O adesivo aí da página deles, ó. O JRF Jeep Rural e F75. Gostei, ó. Os farolzinhos da F75. Verdade, ó. Que legal, ó. Aqui também tem outro modelo, ó. Show, hein. Valeu, Antonello. Obrigado pelo carinho aí. Vamos colar assim, com certeza. Valeu. Deus abençoe, hein. Tudo de bom. Então, já vamos aqui pro próximo, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Isso aqui tá escrito frágil, hein. Nossa, que será que é, hein, Gustavo? Então, vamos ver quem que enviou, ó. Foi o Primo Romeu que enviou, ó. Ah, é o mesmo que enviou aquele fusquinha azul miniatura ali, ó. Ele mandou outra coisa, hein, Gustavo. É verdade, eu juro. Que será, hein. Aí sim. Então, vamos mostrar aqui pra vocês, pessoal. Vamos lá, hein. Aqui, pessoal. Então, abrindo aqui, ó. Vamos ver. Nossa, que legal. O Primo Romeu mandou dois presentes pra gente, hein, Gustavo. Então, hein, Gustavo. Gente, então vamos ver aqui o que que é, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. O que que é isso, será, hein, Gustavo? Ó. Tá escrito light aqui, ó. Kit Farol de Milha. Ô, louco. Olha, gente. Pera aí, eu vou colocar aqui em cima pra gente ir tirando aqui, ó. Tem mais coisa aqui dentro, hein, Gustavo. Ó, vamos aqui, ó. Nossa, aqui dentro, ó. Acho que é o outro par, ó. Igual a outra caixinha, Gustavo. Aí sim, hein, gente. Tirar aqui, ó. Tem uns jornais. Nossa, gente. Que legal, ó. Vou abrir aqui pra gente ver certinho, ó. Nossa, então eu mandou... É o Kit Farol de Milha, só, louco, gente. Ó, vamos abrir aqui e mostrar pra galera. Ó. Ó, aqui tem uns parafusinhos, né, Igor? Ó, louco. Gente, que legal, arredondinho. Ó. Deixa eu ver se não cai alguma coisa. Aí, vamos tirar aqui já pra gente ver, ó. Ó, louco. Ó, os farolos. Ó, louco, Júlio. Nossa. Olha que legal. Nossa, que chique. Pra nós colocar na lurdona, será, Gustavo? Então, né, Júlio, eu tava achando que era uma lâmpada. Não, é aquele farol de LED, né, Júlio? Ó. Olha, gente. Nossa, você clareia bem, Júlio. É, será, Gustavo? Nossa, esses é top, hein? Eu acho muito bonito. Farolzinho de milha, redondinho. Né, tem os fuscas, tem também, né, Igor? Verdade, né? Aí, gente. Nossa, que legal, ó. O Primo Romeu já mandou um acessório aqui. Vai ficar show, hein, Igor? Verdade, hein, Júlio? Que legal. Abre o outro aí pra gente ver, ó. Vamos abrir pra mostrar pra galera. Aqui, pessoal. Então, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. O kit farol de milha, hein? Nossa, esse tá sem um plastiquinho aqui, ó. Mas bonitinho, hein, Igor? Bonito, hein? Vai ficar da hora, hein, gente? Ó, obrigado pelo carinho aí. Obrigado por esse presente aqui, ó. O Primo Romeu que enviou pra gente. Valeu mesmo, ó. Deus abençoe. Top demais, hein? Ai, gente, tem uma cartinha ali dentro da caixa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que o Primo Romeu falou pra gente, ó. Ele é de Ribeirão Preto, ó. Então, ele escreveu aqui, ó. Olá, Júlio e Gustavo. Tudo ok aí no Paraná? Sou fã dos vídeos de vocês. Gosto dos vídeos de antiguidade, sítios. Mas tem um foguete verde metálico 74, motor 1.5. Acho que mandei foto pra vocês. Sim, ó. Vocês viram as fotos lá daquele Fusca que ele mandou pra gente. Ó, a gente viu sim, ó. E aqui vamos ver o que ele falou mais, ó. Não sei se vocês receberam. Foi uma miniatura de foguetinho azul. Igual a de vocês. E uma foto minha na Kawasaki. Agora envio a vocês um par de milha LED, ok? Espero que seja útil para o foguete. Se chegar até aí, me avise. Não tenho zap, né? Mas sou seu fã. Tal, tal, tal. Ele falou aqui, ó. É... Se achar por aí caminhões antigos, faça um vídeo, ok? Nossa, obrigado, Primo Romeu. Obrigado pela cartinha aqui, ó. Ele falou até breve. Então, já estou mostrando aqui no vídeo. A gente recebeu sim. A gente demorou um pouquinho para mostrar. Estava esperando juntar bastante presentes aqui, né, Gustavo? Sei, né, Júlia. Agora recebemos dois presentes dele, né? Nossa, verdade. Chegou aqui muito top. Que legal. Obrigado mesmo pelo carinho aí, pelo presente. Valeu mesmo. Gostamos demais, hein, Grú? Deus abençoe. Obrigado mesmo pelo carinho. Valeu. Aí, pessoal. Agora eu já peguei outra cartinha aqui, ó. Foi... Acho que é Rosimeire Francato que enviou para a gente, ó. Então, vamos abrir aqui, pessoal. Vamos lá, hein. Aqui, pessoal. Então, abrindo aqui, ó. Vamos ver. Aqui é uma cartinha, ó. Ela falou lá, Júlia e Gustavo. Ó, tem bastante coisa aqui. Eu vou ler aqui rapidinho. Eu já resumo aqui para vocês, hein. Então, pessoal, ó. A Rosimeire nos falou aqui que ela é mamãe do Jonas Rafael. Diz que ele gosta muito de assistir nossos vídeos, ó. Ele é um pré-adolescente espetacular. E ele é portador de necessidades especiais. Diz que ele gosta muito de fusca, né? E quando ele tinha oito anos, Deus deu a oportunidade deles presentear ele com um fusca. E diz que ele gosta muito de fusca azul. Mas eles presentearam ele com um fusca branco, né? Que foi o que eles compraram no momento ali que deu certo. E ele, nossa, amou o fusca, né? Ficou o dia inteiro com o fusca. Não, eu li toda a história aqui, muito legal. E diz que um certo dia, ó, ele chegou dizendo para eles, ó. Vou até ler aqui para vocês, ó. Certo dia, ele veio me dizendo. Achei, mamãe, um fusca azul. E ria muito. É a alegria dele contar riante. E daí os pais, né, foram ver sobre o que que se tratava. E diz que foi então que ele apresentou a gente, o nosso canal que ele estava assistindo, né? E desde então eles tornaram fãs da gente junto com ele. E ele, nossa, diz que ama os nossos vídeos. Já apresentou a gente na escola, nas clínicas de terapia. Até nos consultórios médicos. E ele fala da gente, olha que fofinho. Que legal, hein? Ai, obrigado pelo carinho. Ó, um abração especial aí para o Jonas Rafael. Diz que dia 18 de maio foi aniversário dele. E ele disse que queria muito conhecer a gente. Pena que já passou 18 de maio, né, Gru? Mas eles que moram em Mandaguaçu, quem sabe um dia que a gente estiver passando por lá, com certeza a gente vê certinho um dia para a gente conhecer vocês. Aí conhecer o Jonas Rafael, né, Gru? Isso aí, né, Júlia? Algum dia aí que a gente estiver passando, igual você falou, a gente combina certinho. E a gente vai lá conhecer, né, o Jonas, ó. Verdade. Diz que ele gosta muito aí da gente. Diz que seria um grande presente conhecer a gente. Mas eu já queria aqui, né, parabenizar o Jonas aí pelo aniversário, que foi 18 de maio, ó. Felicidade. Ó, tá de parabéns aí. Gosta de Fusca. Que legal. Fiquei muito feliz em saber da sua história. Saber que você acompanha nossos vídeos aí. Tem até vídeo preferido, né? Que legal, Jonas. Um abração de coração. E qualquer dia desse, vamos ver se dá certo a gente se conhecer sim, hein. Um abraço para você. Muito obrigado, meu amigão. Valeu, hein. Ó, pessoal. Então, agora vamos para o próximo aqui. Vamos para essa caixa enorme aqui. Eu queria mostrar para vocês. Esse daqui a gente já abriu, já mostrou para vocês lá no Instagram, ó. São dos nossos parceiros aí do BFMS, ó. Que mandou para a gente, nossa, vários bonés, camisetas. Eu vou preparar aqui tudo certinho para vocês verem quanta coisa top, hein. Aqui, pessoal. Então, olha quanta coisa legal, hein. Olha os bonés aí. Um mais top que o outro, né, Gu? A gente até usou eles. Nossa, muito legal, gente. Ó, as camisetas. Olha que chique os bonés, hein, Gu? Ó. Chique, hein, Júlio? Nossa. Nossa, naquele capricho. Eles são nossos parceiros aí, ó. Quem viu lá no Instagram, quando a gente mostrou, quando a gente recebeu, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Olha que top aqui. As camisetas, ó. Essa aqui enviou para o Gustavo, né, Gu? Isso aí, né, Júlio? Ó, gente. Que chique. A camiseta, ó. É uma camisa polo, né, Gu? Ó. Ó, chique, hein, Júlio? Nossa. Muito estilo, ó. Vou mostrar para vocês aqui uma feminina que eles mandaram para mim também, ó. Amarelo. Gente, tem várias cores. Eu amo, pessoal. Então, ó. Olha aqui que show, gente. Ó, pessoal. Dá uma olhadinha, hein? Nossa, fica muito estilo, pessoal. Eu até usei em alguns vídeos ali, ó. Essas azuis aqui, ó. Quem lembra aí, pessoal? É da BFMS. Olha que top, gente. E é bonito, hein, Gustavo? Olha aí, gente. Nossa, top, hein, Júlio? Ó, muito show, gente, ó. Então, é isso aí. Já agradecer aqui, então, no vídeo, pessoal, do BFMS, aí, que enviou esses presentes muito top para a gente. Show de bola, gente. Valeu mesmo. Deus abençoe, hein? Então, pessoal, agora vamos para o próximo presente. Vamos para essa caixa aqui, ó. Vamos lá, pessoal, ó. Foi o Iracy Pereira que mandou aí para a gente, de Rio Bom, ó. Ele veio passear em Rio Bom e ele deixou um presente lá na caixa postal para a gente, né, Gu? Verdade, né, Júlio? A gente até encontrou ele lá no Rio Bom, né, Júlio, um dia? Isso aí, ele falou que ia deixar uma lembrancinha lá, o Iracy, ó. Então, vamos ver aqui o que ele enviou, né, Gustavo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, então, tinha uma caixa ali. Ó, gente. Tinha, ó, tem uma... Ô, louco, uma caixa de bombom aqui para nós, hein, Gu? Aí sim, Júlio. Ó, você vai dividir comigo, né? Ó, opa, vamos sim, ó. E tem uma cartinha aqui. Vamos ler aqui para o pessoal. Aqui, ó. Júlio, é com grande carinho que, através dessas humildes letras, vem me dizer que fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente, ó. Ele falou para a gente aqui, ó. É, viajou 500 quilômetros, aí, veio passear aqui em Rio Bom, né? E ele falou aqui que gosta muito dos nossos vídeos aqui, né, ó. Falou que Deus nos abençoe muito, né? Cada um de vocês aí pela atenção também, ó. Gostou muito de conhecer a gente. Valeu, Iracy. Muito obrigada aí pelo carinho, ó. Gostei do presente da caixa de bombom aqui, ó. Nossa, com certeza já vamos saborear aqui essa caixa de bombom. Nossa, muito gostoso aqui, né, Gustavo? Chocolate nós gostamos, né, Gustavo? Aí sim, né, Júlio? Então, pessoal, está acabando aqui, ó. Tem essas cartinhas aqui, ó. Vamos mostrar para vocês, ó. Quem enviou foi o João Miguel Macedo Soares, ó. As duas, né, está com o mesmo nome aqui, ó. Ele enviou duas cartinhas para a gente, hein, Gustavo? Então, Júlio, vamos abrir e vamos ver o que é, hein? Isso aí, ó. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês, pessoal. Vamos lá. Aí, pessoal, então, já abri aqui as cartinhas. Vamos ver, ó, o João Miguel, que é lá de Passo do Lumiar, lá no Maranhão, hein? Nossa, aí sim, lá de longe, hein, Gló? Então, Júlio. Então, vamos ver aqui, ó. Tem as cartinhas, ó. Eu vou abrindo aqui e vou dar uma resumida para vocês, pessoal. Aqui, pessoal, então, já li aqui a primeira cartinha, ó. O João Miguel falou para a gente, né, que gosta muito de carros antigos, ó. Mandou um abraço aqui para mim, para o Gustavo, que é nosso fã aí. E falou, ó, um abraço para o seu irmão Gustavo, que ele tem um carrão picape preto aí, ó, com a cacilverada, né, Gló? Sim. Ele mandou aqui, ó, falando que gosta muito quando a gente fala as frases aí, vamos que vamos, ó. Gosta muito de assistir os nossos vídeos do YouTube. E ele mandou aqui, ó. Ele falou, ó, Júlia, ó, a fusconeta que você pilotou, ele mandou um desenho aqui para a gente, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Ô, louco, ó. A carambola e a fusconeta. Nossa, olha, não é que ficou igualzinho mesmo, Gló? Igualzinho, Júlia, olha aí. Ficou legal, hein. Ficou bom no desenho, ó. Olha aí, pessoal. Ó, João Miguel, gostei, ó. Ficou show, hein. Muito chique aqui, ó. Já vamos guardar com carinho aqui seu desenho e vamos ver aqui a próxima cartinha. Mas já gostei, hein. Valeu, João Miguel. Obrigado pelo capricho aí, ó. Gostei do desenho. Bom demais, hein. Então já vamos ver a próxima cartinha aqui, pessoal. Ó, ele falou aqui para a gente também, ó. Vamos ver aqui, hein. Ó, tem um outro desenho aqui, hein, Gustavo, ó. Olha, louco, deixa eu ver, Júlia. Ó, e tem até eu. Olha ali, Gustavo. Olha, louco, Júlia. Ó, e o fuscafoguete. Fuscafoguete e você aqui, ó. Tem até pinta no seu rosto aqui, hein, Júlia. Verdade, ó. Aí, vira aí para mostrar. Aí, ó. Aí, ó. Gente, que legal, João Miguel, ó. Já vou ler aqui, então, o que ele falou para a gente, hein. Aí, pessoal, então, o João Miguel, ó. Mandou uma carta aqui para a gente, ó. Falando também que adora muito nossos vídeos aí, né, ó. Já, né, está sempre assistindo. Falou aqui sobre vários vídeos aí do canal, né. Sobre, ó, o Chevrolet 26, ó. Falou do Scorch Robb. Falou aqui de vários vídeos. Tem até um que a gente gravou, o DKV Candango, que ele achou muito engraçado esse nome. Não, muitas coisas aqui que ele escreveu, né. E diz que gosta muito de assistir nossos vídeos, né. Ele que é lá de Passo do Lumiar, lá no Maranhão, ó. Falou aqui para a gente que está sempre acompanhando, né, Gustavo. É isso aí, né, Júlia. A gente agradece muito, né, Júlia. A gente fica ali, é... A gente fica assim, né. Não sabe como receber tanto carinho assim. A gente viveu muito contente, né, Júlia, de saber ali que o pessoal está acompanhando e vendo nossos vídeos, né. A gente não sabe, né. Não tem ideia que isso chega tão longe de nossos vídeos, né. De Maranhão. Verdade. Nossa, várias cidades aí que a gente nunca imaginava, né. Então, pessoal. Ó, valeu mesmo, João Miguel. Obrigado pelo carinho aí, ó. Gostei demais dos desejos aqui, ó. Das cartinhas. Deus abençoe muito. Muito obrigado mesmo, João Miguel. Valeu, hein. Pessoal, então vamos para o próximo aqui, ó. Essa caixa aqui, pessoal. Eu já até abri, né. Já coloquei aqui para vocês, ó. Que esse daqui, ó. É o pessoal da Hiding Horse que mandou para a gente, ó. Umas camisetas aí, ó. Eles que são lá de Jandaia do Sul, aqui no Paraná, aqui pertinho. Enviaram para a gente essas camisetas tops, hein. Da marca deles, ó. Que é a Hiding Horse. São nossos parceiros aí, ó. Para o Gustavo. Olha a camiseta. Que top, hein. Bonita, hein, Gustavo. Bonita, hein, Júlio. Ó. Ó, gente. Nossa, mostra a outra aí. Aqui, ó. Outra para o Gustavo. Para mim também. A gente já usou. Já mostrou lá no Instagram para o pessoal. Nossa, essas é top. Aquele estilo country aí sim, hein, Gó. Olha as minhas aí, pessoal. Nossa, fica no estilo, hein, Gó. Eu amo, ó. Aqui, ó. Tem a vermelha também. Vai vendo, pessoal. Ó. Daquele estilo, ó. Já agradeceu o pessoal aí da Hiding Horse. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado mesmo. Deus abençoe, hein. Agora eu queria mostrar para vocês também, pessoal. Essas camisetas aqui que o pessoal da Rota 34 enviou para a gente. São nossos parceiros aí. A gente já tem camisetas deles aí. E eles enviaram mais essas daqui, ó. Com aquelas estampas de carro. Do jeito que a gente gosta. Olha o gol aí, hein, Gustavo. Nossa, top, hein, Júlio. Olha aí, gente, ó. Tem as outras estampas, ó. Essa de caminhão, ó. Mercedes. Aí sim, ó. Olha, Júlio. O famoso muriçoca aí, né, ó. O povo conhece. Aí sim. Uma caminhonete, capa aí, ó. Aí sim, pessoal. Eles têm, né, vários estampas, carros, motos, caminhões, galera. Então, ó. Já queria mostrar para vocês aí que eles são nossos parceiros aí também. A gente já mostrando lá no Instagram. Quem já viu? Já usamos essas camisetas aqui, ó. Em vários vídeos. Vocês vão vendo aí, né, galera. Mas, olha, eu amo. As muito bonitas. E é isso aí, ó. Já queria agradecer, então, o pessoal da loja Rota 34, hein. Valeu. Aí, galera. Agora eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar aí, Júlio, ó. A calça que eu uso aqui, ó. Do pessoal da Texan Style, ó. Isso aí, Gustavo. Olha aí, gente. Essa calça é boa, hein. Top, hein, Júlio. Calça aí para usar aqui, ó. Com bota Texano. Essa que eu estou usando é deles, Júlio, ó. Ó. Aqui uma aí, ó. Chique, hein, Gustavo. Aquece certinho na gente, ó. Calça muito top, ó. Aí sim, hein, Júlio. E aí, pessoal. Essas calças aí, ó. O pessoal da Texan Style, aí, que enviou para o Gustavo, ó. Top de linha, né, Igor? Top demais. Agradecer o pessoal da Texan Style, aí, ó. Que sempre está enviando as coisas para a gente, aí. Nossos parceiros também, ó. Valeu, hein. Deus abençoe, hein. E para finalizar aqui, então, pessoal. O último recebido aí. Essa caixa postal que foi recheada de coisas aí, de presentes, ó. Eu queria mostrar as camisetas aí que a gente ganhou do pessoal dos Dorta Custom. A gente foi lá gravar o especial de 100 mil inscritos com aquele Onibam lá, aquele dinossauro, né, Gustavo? Então, né, Júlio, louco. Olha aí, gente, as camisetas que eles nos presentearam, ó. Uma para o Gustavo e uma para mim também, olha aí, ó. Com a mesma estampa aí para a gente ficar combinando aí, né, Igor? Aí sim, Júlio, com o Fuscão aí, ó. É a camiseta que eles mesmos, né, fazem lá, ó. A marca Art Cars, ó. Aí sim, ó. Já agradecer eles aqui também, de coração. Obrigado mesmo pelo presente. Vamos usar aqui, ó. Top demais, gente. Ó, o Fuscão é da hora, hein? A lenda, ó. Tá escrito em inglês aqui, ó. Significa a lenda, hein, Gustavo? Ó. É mesmo, hein? Gente, então é isso. Valeu, pessoal dos Dorta Custom. Deus abençoe, hein? Aí, pessoal, então, agora com todos os presentes reunidos aqui também, as cartinhas. Queria agradecer a cada um que enviou aí também, ó. Muito obrigado pelo carinho. Ó quanta coisa, hein, Gustavo? Aí sim, Júlio. Gente, obrigado mesmo a cada um que enviou os presentes aí. Deus abençoe cada um. Valeu mesmo, gente. Um mais legal que o outro. Valeu, pessoal, que mandou as cartinhas. Gostei muito de conhecer a história de vocês. E pra quem quiser me enviar alguma lembrancinha também, pra aparecer aqui no vídeo da caixa postal, a gente recebe com todo carinho, ó. A minha caixa postal, essa daí que tá aparecendo na tela, ó. A caixa postal 37, aqui da cidade de Rio Bom, aqui no Paraná. E o CEP, que é 86 830 000. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. Deus abençoe. E, nossa, foi top aqui os presentes, né, Gustavo? Foi top, hein, Júlio? Nossa, acho que é a maior caixa postal que a gente recebeu, né? Foi, você viu? Nossa, tinha um monte de presente, gente. Valeu mesmo, então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço cada um mesmo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Já deixa o like aí se você quer mais vídeos de caixa postal aí. Se você gostou de algum dos presentes que a gente ganhou aí. Já deixa aquele comentário aí, o que vocês acharam. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já segue a gente lá nas redes sociais. Lá no Instagram, a gente tá sempre mostrando também os presentes, os recebidos que a gente ganha lá, né, Gô? Sei, né, Júlio? E a nossa página lá do Facebook também, que a gente tá postando os vídeos lá do canal lá também. Então, já acompanha a gente por lá. Segue a nossa página. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis e fui! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma